Olá, eu sou Murilo Melo, Product Genius no Rio de Janeiro, seu instrutor virtual. Obrigado. 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 Uma X635 2017, esse é o painel de instrumentos do carro, como todos já conhecem. Ar condicionado Dual Zone, tela 10 polegadas, onde a gente tem todas as funções de multimídia, conecte drive, essa X6 já vem já com um serviço de concierge diferente das outras, tá? Então essa X6 já é 2016, 17, ainda com software antigo, não é o software novo da X4, da X635, iDrive, freio de mão com auto hold, câmeras dianteiras e traseiras, modo econômico, esportivo, motor de 306 cavalos, X635 2017. Mostrando aqui a qualidade de imagem das câmeras, essa aqui é a câmera dianteira, ela pega full screen na tela, vocês darem uma olhada, câmera dianteira, vou desacionar, você tem este botão aqui para fazer o acionamento, que é o central e a câmera traseira, você pode acionar tanto o 360 e se você der o ENTER no iDrive, você aciona a traseira sem precisar engrenar marcha ré, a traseira não faz full screen, se você tiver só no sensor, agora se você der um ENTER na função de câmera dianteira com a marcha ré engrenada, ela vai ficar full screen, deu para entender? Então se você tiver em drive, aciona a câmera dianteira, se você tiver em marcha ré, a câmera vai ficar assim ó, câmera pequena com o sensor do lado, mas se você acionar a câmera dianteira engrenado marcha ré, a câmera vai ficar full screen. Função de câmera de ré, X635, dianteira e traseira, original de fábrica. Continuem assistindo o nosso canal, youtube.com barra mais productineus. Inscreva-se. 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 Inscreva-se.